Se você praticar, a sua vida jamais voltará a ser a mesma, é uma promessa. Então, qual a diferença entre pensamento poderoso e pensamento positivo? Ela é sutil, porém profunda. Na minha opinião, as pessoas usam pensamento positivo para fingir que está tudo bem, quando acreditam que não está. Com pensamento poderoso, nós compreendemos que tudo é neutro, nada tem significado. Exceto aquele que nós mesmos atribuímos. Nós criamos a nossa história e damos a cada coisa o seu sentido. Essa é a diferença entre pensamento positivo e pensamento poderoso. O primeiro faz com que as pessoas acreditem que os seus pensamentos são verdadeiros. Por sua vez, o pensamento poderoso reconhece que os nossos pensamentos não são verdadeiros, mas que, de qualquer modo, nós criamos a nossa própria história e podemos inventar uma que nos seja favorável. Não fazemos isso porque os novos pensamentos sejam verdadeiros no sentido absoluto, mas porque eles nos são mais úteis e nos parecem muito melhores do que os outros. Para mim, vamos para mim.